Salve aí galera, beleza? A gente tá de volta aqui Mais uma gameplay do Resident X, bom, beleza? A gente parou aqui da última vez Já tinha, a gente tinha parado mais pra frente na verdade Mais lá pra trás, mas eu decidi parar aqui Porque tem já o negócio de save Eu decidi salvar, beleza? Nada, vocês não perderam nada A gente vai dar início já Essa gameplay, na verdade já demos início Então vamos continuar Temos aqui um pouco de vida, bora ver Ah, essa aqui a gente não necessita Bora ver isso aqui Também não A gente vai ter que procurar alguma coisa Que eu não lembro, velho Deixa eu ver isso aqui Não sei o que a gente vai fazer aqui Deixa eu pegar esse negócio Ótimo, agora é só voltar até a sala A gente tem que voltar até a Eida Pra levar isso aí Aí está o William Burke Eu pensei que ele te enfrentava Eu pensei que ele te enfrentava o Quase O ruim mesmo aqui do game É porque Ele demora Ele Ele é lento Beleza Bora dar uma Bisoiada Bora deixar essa aqui A gente tem pouca granada A gente tem pouca granada Bora procurar granada Não é o que precisamos Vamos Dele ele Destruindo Tem que destruir aquela parte do coração dele Pelo que eu vejo ele vai dar um pouco de trabalho Extremo a costa, agora bora tentar destruir ele na frente pra ele ficar de frente com a gente Mas tá 1000 grau ele, não tô vendo nada Quase pega Sai, 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 sai Quase Opa Usa vida Dá um fogão nele Bom que a gente tem 3 vidas Acho que já era Já era já Bora dar uma baixa colher aqui e ver se a gente acha a vida Beleza, achamos granada, coisa importante pra gente utilizar Porque a gente tá de touca e os inimigos caem pegando a gente Isso aqui é bom também, bora logo recarregar Tem que continuar com a vida assim pra gente não tá gastando vida potente com besteira Porque a gente tem 2 ainda É bom sempre economizar, tá, pra galera que tá começando aí Isso aqui é praticamente um detonado tá sendo, tá ligado Que é munição Que a gente só tá pegando vida né Tá, isso aqui é o que? Munição A gente não tá utilizando nenhuma outra arma, tá utilizando nenhuma arma e tranca Isso aqui é o que? Vida, beleza Munição Tá, agora acho que a gente já vai já Eu acho que a gente já veio daqui Ah, a mulher do Inha Broke Se a gente não tem nenhum tipo de vida aqui mano Só a mulher dele que morreu Não, vamos usar Pegou alguma coisa? Não, não pegamos Vamos pegar uma vidinha aqui Uma vida básica mesmo Vou pegar a granada de mão Acho que é a vida básica mano, não tem a vida cheia não Aqui Vou dar uma misturada com essa aqui também Vou dar um combine aqui E a gente utiliza A gente tem mais granada de luz? Não Aqui ele veio mil graus daí que quebrou tudo velho Ainda Falta o Mr. X eu acho ainda Acho que falta o Mr. X Mano, não se esqueça que a gente ainda vai fazer com as outras armas ainda também, tá? E aí como tá? Mano, isso aqui é insano, tá ligado? Isso aqui é coisa de perturbado velho Olha só esse negócio aí velho Já tá preparado para uma outra destruição mano Insano mano Eu não sei nem como o cara chegar aqui mano O cara tipo, vou hoje eu vou invadir a Umbrella Vou saber o que dá pra descobrir Porque tu não vai chegar a tempo Não vai chegar a tempo Isso aqui vai destruir, tá ligado? É tipo como o cara fosse Decidisse agora Vavadir, sabe? Não vai dar tempo pro cara chegar e E pegar as coisas Que é pra incriminar ela Faca A gente pode deixar aqui Acho que a gente pode deixar só aqui mano Acho que a gente pode deixar só aqui mano Tá com muita vida aqui Tá quantas horas? Tá com 4 horas já de gameplay mano É gente, é zerado já o Ele tinha um 3 Eita De jeito, eu vou... De jeito eu vou te... Tema Que tema 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 Já era. Acho que a gente vai ficar usando isso aqui, mano, por um tempo. Caraca, velho. Beleza, é de 9 mais vinho, eu acho. O que é isso aqui? Acho que a gente vai usar, hein? Deixa eu ver se você combinar. Plug necessário para ativar onde eu tenho na parede do NERD. Vou ir para esse aqui, ó. Caraca, velho. E é só uma porrada de rir do NERD. Tem coisa. É perigo já, ó. É a régua, ó. Vou ficar aqui agora. Ah! 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 Deixa eu ver aqui. Ganada de luxo. Na hora que eu cozinhei minha granada, lembra? Ah! 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 Não é possível! Não é possível! Já era! Ah! 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 Tem alguma coisa aqui? Não tem. Eu acho que acabou, hein? E acabou. Bom, galera, então foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, mano, deixa o like aí, porque isso foi insano, mano. Tipo, outra coisa. A gente conseguiu todos os itens. Zeramos de novo em quatro horas. Isso eu fiz por ter finalizado mais uma série aqui no canal, mano. Então, tamo junto. É nóis. Ficamos para o próximo vídeo. Falou!